Um jovem de 18 anos iniciou um relacionamento com a mulher mais velha, barra pesada, igual a família dela. A mulher tem filho e usa drogas. Depois de um tempo desse relacionamento, o garoto começou a usar drogas também. Os pais ainda não sabem sobre as drogas, mas são contra o namoro e tentaram pedir para o filho se distanciar. E o mesmo ameaçou a sair de casa. O ambiente familiar está muito conflituoso e essa mulher maltrata os pais do rapaz. E todos da família que tentaram avisar o rapaz para tomar cuidado, ir mais devagar, não são bem-sucedidos. O namoro está se tornando um casamento, mesmo com pouco tempo. O rapaz sai de casa na sexta e volta na segunda e os pais não conseguem controlar isso. O que fazer nessa situação? Bem complicado, não é? Porque dentro das possibilidades de uso do livre-arbítrio, todos os envolvidos estão satisfeitos na condição em que estão. Enquanto você lia o caso, eu fiquei lembrando do capítulo, acho que é o capítulo 14 do livro Painéis da Obsessão. É um capítulo chamado O Caso Maurício. É o caso de um rapaz de 18 anos que decide sair de casa para morar com os amigos porque os pais são muito restritivos nas ações dele, ele quer ter mais liberdade. Os pais não lhe dão a liberdade, então ele decide sair de casa. E vai morar numa espécie de república com os amigos onde tem drogas e ele começa a se envolver com drogas nesse ambiente. O ambiente tem questão de envolvimento com promiscuidade, tem uma série de complicações até parecidas com esse caso. E os pais oram, oram pedindo a Deus, pedindo a Deus uma ajuda para que o filho volte. E aí, ele vivendo naquela condição de alimentação ruim, muitas noites, muita bebida e etc., alimentação péssima, ele começa a enfraquecer. E os espíritos, então, os benfeitores, os mentores, promovem a aproximação do rapaz com o bacilo da tuberculose. Ele contrai tuberculose física, não é tuberculose espiritual, tuberculose física. Ele se torna, começa a sentir dor nos olhos, febre à tarde, dor nas costas, olhos inchados, uma febrícula no meio do dia. Aí ele vai no posto de saúde, faz um exame de escargo e o médico diz, olha, você está com tuberculose. A palavra assusta o rapaz. Qual é a decisão dele? Voltar para casa. Então, esse capítulo chama, inclusive, essa doença de doença auxiliar, que é uma doença que os mentores fazem com que aconteça para poder facilitar a circunstância. Trazendo tudo isso para o caso que você está colocando, talvez a ação da espiritualidade seja realmente acontecer algo semelhante. Porque se ele está convicto do que ele está fazendo e as pessoas que tentam avisá-lo não conseguem, então o trabalho tem que ser feito é tentar ajudá-lo de maneira espiritual. Sem desistir dele, as pessoas que têm mais acesso têm que conversar. Quem ele não gosta, não adianta conversar. Se ele tem rejeição pela mãe, provavelmente ele tem rejeição pela mãe, se ele tem rejeição pela mãe, ela ir conversar com ele é besteira. Ela não vai conseguir convencê-lo a voltar. Então, tem que ser uma pessoa, um amigo que tenha mais acesso, não perder o vínculo, o fio não pode ser rompido. Tentar manter um contato com ele, respeitando a distância, as opções que ele faz, mas sempre sinalizando que a porta está aberta. e tratamento espiritual por ele. Oração, o evangelho no lar, tratamento espiritual na casa espírita, fazer um atendimento espiritual lá. Ah, mas ele não vai, a mãe vai, o pai vai, alguém vai, para ver se direciona algo de mais efetivo para acessar a mente dele, para ver se ele desperta, não é? Mas é importante observar que talvez isso não dê certo. Se ele está tão envolvido, ele provavelmente não vai voltar. E depois que determinadas experiências são vividas, ele não vai querer voltar a ser novamente o adolescente, dentro de casa, que não tem envolvimento com droga, que não se relaciona com uma mulher mais velha, que já deve ter levado ele a uma série de experiências que ele não tinha antes. Então, ele não é mais a mesma pessoa. Querer que ele retorne para ser o menino que ele era antes, não vai acontecer, talvez ele retorne mais na frente, depois de algumas desilusões e talvez gravidez, história de filhos no meio do caminho, que terão que ser trabalhados. Então, não é para perder as esperanças, mas essa perspectiva de uma mudança não parece estar muito próxima, porque ele não parece estar inclinado a um retorno para a família, está bem satisfeito na vida que está vivendo. E mesmo que dê errado, para não dar o braço a torcer, talvez não volte, procurando outros grupos de amigos e uma outra forma de viver que seja feita assim. Se ele depende financeiramente da família, ele pode se fazer estrangular essa saída de dinheiro para ver se ele se esperta para voltar. E se os pais ficarem mantendo ele à distância, só vão dar o estímulo reforçador para que ele continue nessa circunstância. Corta o fio para ver se ele volta para casa.